oi meu povo brasileiro e povo o que brasileira os dois povo tô de volta com mais um episódio hora do biscoito o meu pupilo ele que sempre foi destaque desse canal aceitou participar agora da nova fase do canal com direito a proibidão da ex e tudo senhoras e senhores ele que já tocou pra muita gente porque ele também tem profissão de DJ Carlos Magatti como vai meu gato meu amor como vai que prazer que prazer que prazer tá de volta a uma das pessoas que no mundo inteiro me fazem lembrar você de verdade ó quando eu pedi namoro ele fugiu saiu do Brasil onde é que você tá bebê olha eu fico pensando que tristeza é ser seu ex-marido ex-presidenta porque todo mundo me pergunta em todos os lugares que eu vou em todos os lugares que eu vou e a ex-presidenta quando vocês vão gravar de novo porque não rolou mais porque eu não vejo mais você com a ex-presidenta eu fico gente eu amo a ex-presidenta nossa agenda não bate porque eu tô no lugar ela viaja muito ela tem muita coisa pra fazer ela tem muita gente na vida dela ela já me trocou por outro usa essa desculpa você que tá assistindo esse vídeo usa essa mesma desculpa quando você não quiser comer alguém viu ó é o seguinte nós vamos brincar hoje hora do biscoito e eu quero avisar pra você que o nada não mas se for funcionar desculpa pra quando eu for comer alguém eu vou usar assim pois é hoje você vai brincar de hora do biscoito tá valendo uma grana só que eu pago em real então como você tá fora do Brasil provavelmente você não vai receber prêmio nenhum porque nós não temos dólares não tem problema eu aceito qualquer moeda eu aceito até em peso mexicano pode mandar dinheiro em dinheiro eu tenho conta ó tenho conta em qualquer lugar que você preferir a prostituição levada a sério até fora do Brasil né bom é o seguinte eu vou trazer agora aqui o meu assistento de palco para ajudar a virar os números que você vai escolher senhoras e senhores o meu assistento esse garoto faz muito grande sucesso aqui nesse canal é o Guilherme Santos aí vem ele e aí e aí e aí e olha cuidado com Magatti viu Magatti viu Magatti pega os novinho viu você viu que quando você dançava o nosso convidado Magatti que é praticamente dono desse canal ele ficou dizendo olha olha e aí ele tava observando tudo as partes mais interessante ele tava observando tá vendo isso isso é que é eita diabo gostou delícia você nunca lambeu é manda para cá ele já pisou nesse mesmo solo que você tá pisando viu é agora viajou né tá morando fora vamos para lá vou fazer as malas vamos eu volto eu volto ô Magatti presta atenção no painel nós temos 24 números e você vai ter 10 chances para encontrar três figurinhas do biscoito cada biscoito que sair você marca um ponto perde uma peça de roupa eita você você por acaso já aprendeu a tirar a roupa na internet eu não sabia que eu ia ter que tirar a roupa é novo mas vamos lá por isso que esse programa é sucesso que tem esse negócio de surpresas ó eu adoro surpresas é o seguinte se sair bomba você passa a vez se aparecer algum desafio musical ou de prova a gente deixa para o final para o caso de acabar as suas chances boa sorte para você então de 1 a 24 primeiro número primeiro número vai ser o sete sete é um número que sempre deu sorte na vida ah então vamos lá o guilherme número 7 vira aí quando o guilherme vira o ibope sobe viu eita vira guilherme vira mentira o primeiro já é biscoito viu nossa lá se vai uma linda camisa preta para as cocuia let's go e aí 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 tem que tirar dançando é contrato nesse programa viu muita animação isso é que ele acostumado vai botar os outros para dançar enquanto ele toca né ele não tá acostumado a ele dançar eita a gente é um príncipe né ai perna já vou né vamos lá Hollywood né Hollywood que lute ai ai vem cá vem cá vamos conversar sério você sabe que eu sou chegada no príncipe um homem lindo você é um homem lindo ele também é só que ele tá em Hollywood lá nos Estados Unidos você tá em Itaquera acho que eu vou pegar é você tá mais fácil mais perto né é não sei se é mais fácil mas é mais perto mas tá me trocando ao vivo é o que mas tá me trocando ao vivo não tô ali economizando que você tem compromisso ainda hoje depois da gravação agora eu quero ressaltar para quando as pessoas me verem da próxima vez lembrarem desse momento que ela me trocou ao vivo ao vivo só porque eu tô longe já falei que eu pego o avião pra ir pra casa nossa isso que é uma pessoa que tem coragem né bom você chegou chutando pau da barraca marcou ponto na primeira pedida mas como isso é um jogo você pode entrar na onda de azar número número eu quero número 17 agora 17 nem Bolsonaro quis esse número na última eleição vai o que que tem aí ó uma prova um desafio deixa pro final número desafio pro final vamos lá já acumulou um aí hein número ah eu quero o número 21 porque a bunda dele tá tampando o número 21 então eu achei sugestivo ah o glúteo ele quis dizer o glúteo viu quando ele fala a bunda é glúteo tá o pêssego no pêssego né o pêssego do garoto e tem cor de pêssego mesmo dá uma olhada aqui ó olha aí é eu reparei né aliás aliás você que é sócio vai ver o pêssego vai ver eu descascar o pêssego só você vai ver segura aqui o microfone eita o pêssego o pêssego vamos seguindo que número é 16 que pena qual que é o número que ele escolheu o 21 o 21 centímetros eu aguento vai bomba vou aproveitar esse bop do programa porque tem muita gente que é fã do magate e aí não sabe as coisas dele e fala assim Dilma levanta a ficha do boy a gente quer saber coisas dele somos fã dele qual é teu signo bebê vamos lá meu signo é touro eu sou do dia 10 de maio mas eu não vou falar o ano tá bom porque a idade já é já tá pesando aqui eu já fui traída já levei chifre de pessoas do começo de maio dizem que são os piores os que aprontam mais os touros do começo de maio a gente só gosta de comer muito e aí quando eu falo comer é comer de tudo que você imagina de todas as posições que você pode pensar nossa vamos continuar qual é a sua altura é um metro e quanto eu tenho um metro e noventa e um eu sou um pouquinho grande você ainda trabalha como você ainda trabalha como você ainda trabalha como DJ ou já trocou de profissão trabalho lógico trabalhar como DJ pra mim é a minha paixão eu amo trabalhar como DJ é eu acho que eu nunca vou parar sei lá vou parar quando estiver velho né quando um dia vai aguentando mais mostre mostre a sua mão até lá queremos ver as mãos se está casado se está solteiro deixe-me procurar um anel na outra mão se tem compromisso com alguém tá livre obrigado senhor obrigado por esse momento tá sem bambolê tá sem bambolê tá sem bambolê sem bambolê né tô sempre livre pra você meu amor até quando eu não estou livre eu estou livre pra você hora do biscoito hoje com Carlos Magatti que escolhe mais um número vamos lá peitoral do inferno satanás é número olha isso eita eu quero o número 6 6 meia dúzia painel é isso meu filho vire pra procurar que dá ibope pode procurar onde é que tá os 6 ah vá meu filho tava ficando biscoiteiro hein hahaha ó bomba ó o Carlos Magatti se lá pega ali meu filho cai uma ficha ali eita eita eu vi até as joias que o Bolsonaro tava tentando pegar hahaha Bolsonaro tá longe vamos lá quando você tá fora do Brasil Magatti você volta aí de fora porque o pessoal pode votar né quando tá fora do país né é mas é como se fosse facultativo ah tá eu ainda eu ainda sou residente então eu não tenho eu não tenho passaporte é melhor é melhor ficar transando então eu posso votar mas eu não voto é melhor ficar transando é é melhor é melhor perder tempo na cama do que na urna então vamos lá perca tempo no painel agora escolha o número número vamos lá número 9 painel o que é que tem no número 9 vá meu filho vire olha aí assistente de palco né bomba ó gente eu tô muito bem hoje né só tomo bomba de verdade poxa poxa escolha mais um número pra ver se melhora hum vamos lá número 22 painel que diabo é que tem no 22 mostre aí vai vamos ver o que tem no 22 pro garoto mostre aí mostre ó biscoito carlos magas achou o segundo biscoito e lá se vai uma calça de Jean Claude Van Damme amigos também vão vc 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha filha, você está me entalei aqui agora. Quando for assim, você traz um sal para eu botar debaixo da língua para arrumar a minha pressão. Olha ali, meu filho, olha ali, olha. Traz o sal, o limão e a tequila. Nossa, deu a volta para a gente ver se tem alguma tatuagem, se é virgem de corpo. Não, não tem tatuagem, não. Isso aí é pretensão, ele sabe que modelo de corpo limpo é mais valorizado no mercado, né? Jumbo. Sim. Ô, bebê, por que você não ganhou o mundo ainda, hein? Podia até casar comigo se quisesse. Quando? Amanhã? Amanhã, semana que vem, mês que vem, quem sabe. Ei, você é DJ, que tipo de música você gosta de ouvir, Magatti? Então, o que eu gosto de ouvir é completamente diferente do que eu gosto de tocar. Eu gosto de ir para a festa house, eu gosto de ir para a festa eletrônica, eu gosto de ir para a festa tribal. Só que eu sou o DJ do meio pop, eu sou o DJ do meio, vamos lá, são festas totalmente diferentes das festas que eu normalmente vou e curto. Em São Paulo eu toco em casas que são incríveis do meio pop, em casas muito conhecidas, uma das minhas festas é Euforia, é... Então, são festas do meio pop, voltadas para o público LGBTQIA+, geralmente quando eu vou curtir, eu adoro um tribal, um tribalzão, mas também um house music, principalmente fora do país, onde a gente não tem tribal, onde a gente não tem a música de verdade, é o que eu curto. Quando você voltar, eu vou te levar no CTN. O que é o CTN? Você vai ver só, tá? Vem comigo do caminho que eu te explico. Não, vamos. Ó, bora para o jogo, bora para o jogo. Ó, ele é assim, você sabia que uma vez eu falei para ele, eu falei para ele no meu telefone, ele perguntou do mesmo jeito que eu esse mesmo tom, o que é Android? Vamos jogar, vamos jogar. É rico. Uma pessoa para... é, rico é bonito, né, em espanhol, né? É. Vai, ele vai pedir mais um número. Vai, número. Quero número 12. Pai, né, uma 12, o que é que tem? Toca aí para a gente, vira aí. Boba! Deixa eu ver quantas chances ele tem ainda, peraí. Uma, quatro, cinco, seis, sete. Tem três chances, vai, meu filho. Acha o biscoito. Vamos para o número 24, para simpatizante. Vai no viado, né? Vai, deixa a gente ver primeiro para dar ibope. Vira para nós, vira para nós primeiro. É bomba, ele virou, foi para todo mundo. Bomba! Vamos lá, número. Garoto rápido, gostei dele. É, número. Quatorze. 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 Vai, vira aí, Gui. Nossa. O Guilherme está emocionado, está querendo ir para a Hollywood, né? Eu não vou. Um joinha! Isso é para você deixar um joinha nesse vídeo, porque se eu não merecer, esse corpo aqui merece. Ou então, o Carlos Magatti, que é o nosso convidado, né? Tá certo. Deixa o joinha nesse vídeo. Deixa o troféu joinha, ó. Ô, bebê, é o seguinte, está acabando suas chances. Tem três... Meu filho, faz um pouquinho para lá. Deixa eu ver. Tampa tudo esse pêssego. Um, dois, três, quatro, seis, nove... Ela gostou do pêssego. Você não contou? Eu contei, mas é que eu estou olhando para o Magatti e eu me desconcentrei. Quatro, seis, nove. Última chance. Vai, Magatti. Número dois. Painel. O quê? Deixa eu ver, que eu trabalho com o Ibope. Ó! Vira. Ó! Bomba. Bomba. Acabaram as chances do nosso Magatti, que agora vai entrar nos desafios. Cada desafio que ele cumprir, ele vai conseguir o quê? Uma nova chance no painel. Vamos para o primeiro desafio. Só tem um aqui, é? Coitado. Meu Deus. Atenção. Desafio para o Carlos Magatti. Essa você não vai conseguir cumprir. Será? Não, não vai. Porque... Vem pra cá. Essa aqui é muito, essa aqui é muito difícil. É a prova de um minuto. Você terá um minuto, nada mais que isso, para procurar e vestir uma cueca de cor branca. Quando a música tocar, você sai e busca e volta com uma cueca de cor branca. Atenção, vai pensando bem. Três... Eu tenho que voltar com ela aposta. Sim, se você vestir ela aí na frente, meu canal cai. Atenção. Tempo. Ele não vai conseguir. Ele foi procurar. O tempo está passando. É branca. Se não for branca, não vale. Não vale. Se vai para cá. Ele não vai conseguir. Porque essa prova é difícil. O tempo está passando. Olha lá. Trinta segundos já foi. Trinta segundos já foi. Corre, garoto. Vai acabar o tempo dele. Ele não vai conseguir. Faltam dezoito segundos. Consegui. Prova cumprida. Comemora. Nossa, gato. Você conseguiu mesmo, hein. É que a sua sorte, sabe qual que é? É que eu sou muito organizado. Então, eu tenho as suecas organizadas nas gavetas por cores. Então, todas as brancas, todas as fredas, todas as amarelas, todas as coloridas. Mas eu tenho que averiguar se é branca mesmo. Dê uma volta para a gente ver se é branca atrás também. Porque às vezes o rapaz rouba, né? É branca atrás, ó. É, nossa. É branca atrás também. Não é, produtor? Não é branca atrás? Valeu, então. A prova está cumprida, né? É branca. Bom, você cumpriu a prova e ganhou a chance de pedir mais um número no painel. Vamos lá. É, eu quero o número 16. Vamos lá. 16. Vira aí, ô Guilherme Satos, por favor. Ih, um desafio. Ó, deixa eu pegar. Traz o desafio aqui, faça alguma coisa. Você fica aqui só me coisando, me seduzindo. Aqui, me dá o desafio. Magat, esse desafio é para você, que é DJ. É o desafio musical. A música vai tocar no piano e você vai ter que cantar um pedacinho da música ou dizer o nome da canção. Boa sorte para você. Essa música é fácil. Foi gravada no piano do maestro Zezinho, que você não sabe nem de quem que eu estou falando. Mas é isso, né? Pior que essas músicas é a música de sapatão. Ele não vai conhecer. Melhor pegar outra. Atenção. Que música é essa? Não, eu acho que não é essa, não. Não, presta atenção. Então, você está ouvindo bem, eu vou tocar de novo, hein? Presta atenção. Eita. E na sua noite, eu vou mostrar só para te dar, se bem que o duído dela não se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, eu vou se mostrar o tempo aqui. Agora ele nasceu, não foi? É essa, não é? É. É essa aí. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? É, foi o que eu falei. É que eu só enrolei para dar mais ibope, que quanto mais tempo de Carlos Magatti no vídeo, mais ibope tem. Última chance agora. Ou você acha o biscoito, ou você é desclassificado do programa sem o prêmio máximo. Quando você... Eita. Quando você atendeu, você ganhou um dinheiro. Se você achar o terceiro biscoito, esse dinheiro dobra. E com esse dinheiro, você vai conseguir comer no Starbucks amanhã. Não sei se o Starbucks lá for mais de cem real, ele tá lascado. Pior que é. Então tá, você vai no McDonald's, tá? McDonald's, pronto. Bora lá. Número. Número 10. Painel. O que é que tem no número 10? Boa sorte para você. Virou. Vai, Guilherme. Oh, biscoito. Alguém faturou nesse programa o prêmio máximo. Parabéns. Diga parabéns para ele. Que hora que ele falou, hein? Nossa. Gente, vamos lá. Eu vou deixar aqui o arroba na tela do meu príncipe, Carlos Magatti, aparecendo aí para vocês. Todo mundo já que me segue, já segue esse boy. Mas se você é novo aqui no canal, não conhecia ainda, vai lá seguir o meu bebê, Carlos Magatti. Tá aparecendo aí na tela para vocês o arroba. O link eu vou deixar na descrição também do meu assistente de palco. Tá aí o arroba aparecendo na tela, o Guilherme, né? Que tá aqui. O arroba pêssego. Vamos lá, família. Segue muito. Família, segue muito. O pêssego fala, você viu? E agora, você que está simplesmente apaixonado, apaixonada pelo Carlos Magatti, vai poder conferir pela primeira vez na minha programação um clipe hot só para pessoas adultas, pessoas que já pagam suas contas, tá? Vão lá no proibidão.com, corre que o vídeo já está disponível a partir de agora. É um clipe ali de 5 a 10 minutos incrível que você tem que assistir. Magatti, quem quiser ver alguma coisa sua, você já está fazendo esses negócios de pessoas que é escorraçado da família, que perde o testamento? Olha, eu fiz, mas eu não fui escorraçado não, viu? Não? Nossa. Tô fazendo, ó. Eu tenho o meu OnlyFans. Pra quem quiser, eu vou deixar a vice-presidenta passar pra quem ela quiser. Ela está me administrando, a minha manager. Tem o link do meu OnlyFans, tem o link do meu Instagram, pra quem quiser me seguir também. E é isso, galera. Ah, então tá bom. E pra quem me ver, pode perguntar da ex-presidenta, que eu sempre vou falar que ela me trocou. Bom, você não se preocupe. Eu sou uma pessoa que tem uma dieta bem variada de frutas, tá? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar o Magatti dançando lá nos Estados Unidos. E vou deixar o meu gatinho dançando aqui no palco em Guarulhos, no Brasil. E a todos vocês, muito obrigado. Deixa um joinha. Comenta o que você achou. Obrigado pelo convite. Adorei. Sempre é um prazer estar contigo. Você sabe. Me convide mais vezes, viu? Porque eu não aguento mais falar que eu quero participar e você não me chama. Vou trazer você aqui. Não se preocupe. Povo brasileiro, muito obrigado. Doido só pra você. Pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho a todos vocês. Fiquem curtindo o Magatti e o Santos. Eu volto no próximo episódio. Ai, matei hoje minha vontade de ver meu príncipe de novo. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.